Ó, filha, a mamãe trouxe pra você? Ah, não vai ser um alô, né? Será? Ai, acho que é, eu acho. Já quero não, pessoal. Hoje a gente vai ver um alô que minha mãe me deu, vocês viram, né, ótimo. É um alô, eu acho. Aí eu tô brincando a vida por aqui, ó. Você não é o raconteiro. A vida é o raconteiro. Agora eu não vejo que ele é. Ah, não vejo que ele é. Tem um durex, gente, tem um durex. Tá duro. Acho que eu tiro, tá? Ah, gente, que rola dessa série. Olha, tem. Seregrita tem a roupinha dela aqui. E essa fé da Seregrita. Mamãe não lembra o nome. É da Seregrita, gente. A gente vai ver que é embalado. Mãe nunca conseguiu fazer isso, mas eu não consegui. Olha, eu consegui a primeira pista. Bomba mais brilho. O pessoal, óbvio. Eu descobri outra dica, ó, aí agora eu vou descobrir o que tem pra aqui, esperando por a gente. Será que a grita é repetida? Será? Será? Será que a grita é repetida? Será? 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 Eu acho que a grita nunca pegou essa dica da bomba, né? Olha essa! A dica sempre pega essa! Mamãe não entende! Ah, são as duas dicas, né? Não são as duas dicas. Mãe, vai aparecer aqui o teu! Eu vou ver! Tá vendo que a bola é preta! A bola é preta? Aham! Meu Deus! Será? Não tem! Não tem! Não tem! Não tem! Ai, dá pra ver que a bola é preta! É! A minha! Não tem! Não tem! Não tem! Não tem! Agora! A gente tem a última camada! Eu acho que vai ter um alol repetido que eu já tenho um alol dessa cor e dessa série! Aqui! 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 Outra! Será que é a roupinha? É um! É dois! É três! E... 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 Será que é uma repetida? Por favor, seja repetida! Tá, meu Deus! Tá, meu Deus! Não! Não tem nada! Não tem nada! Aqui dentro! Nossa! Vem vazio! Vai ser! Calma! Calma! Aqui! Aqui! Não! 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 Não vai ficar sem mão! Tá? Não vai ficar sem mão! A gente vai... Ah! Já apareceu a minha! Já? Já! Ó! Tem várias outras! Aqui! A minha! Isso! A minha! É igual a minha, né? Eu tenho, né? Eu tenho, né? Eu tenho, né? Eu tenho, né? Agora, vamos ver! Vou começar por um saco maior! Vamos! Só um pouquinho! Vamos me ajudar! Vou me ajudar! Não acredito! Repetida! Repetida! E rogêmea! Agora a gente vai ter que achar um grupo pra poder trocar LOL! pô! Eu, pra você falar! Por acaso, gente Tchau, tchau Deixe seu like Que eu peguei uma loja repetida Daqui o topião Mas a gente vai tentar Vem disso Vai tentar trocar Vai ser Mariana, tá? Porque eu não vou ficar com a loja repetida não, tá? Quim, quim, quim Igualzinha Cadê a roupa dela, filha? Ó, igualzinho Se gostou desse vídeo Deixe o seu like Vai ter mais vídeos novos pro canal De LOL Deixe o seu like Deixe o seu like Deixe o seu like Deixe o seu like BER de ...